canal pesca e turismo agora aqui na praça do cajueiro em porto seguro é uma praça bem arborizada um bairro residencial praça do cajueiro aqui tem um cajueiro que dá aqui o nome a praça isso aqui é um cajueiro aí ó que dá o nome aqui a praça é uma praça bem tranquila onde tem aqui um parquinho é bem simples mas as crianças brincam aqui beleza então essa aqui é a praça do cajueiro aqui em porto seguro ela está localizado no bairro campinho que é bem colado ao centro tá então tá aqui praça do cajueiro fica aqui o nosso registro gostando do vídeo se inscreva no canal se você já é inscrito no canal deixe aí o seu o seu like dá pra dar relevância ao vídeo aciona o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos faça aí o seu comentário e compartilhe beleza olha aí praça do cajueiro valeu valeu um abraço valeu valeu um abraço